Então, se vocês gostam desse vídeo, se vocês gostam desses vídeos que eu to gravando, provavelmente devem ter visto os outros que eu gravei. Então, estou continuando a série. E eu falei que eu acho que essa daqui iria ser mais longa, mas realmente não vai ser. Como eu tinha dito, quando eu pegar 24 night solo, eu vou sair daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.